Só uma pessoa escreveu um tempo atrás o seguinte, há décadas, nós neoclássicos não trabalhamos mais com a relação direta, ou seja, a transformação disso em uma lei, intermissão monetária e inflação. Então ele coloca três fatores ali, primeiro. Tá, neoclássico não fala sobre isso, porque neoclássico é uma escola microeconômica. É que, de uma maneira vulgar, o termo neoclássico se tornou sinônimo de economista ortodoxo, tanto que o pessoal da nova economia clássica, que o nome é novo clássico, não neoclássico, assim como os neokeynesianos, se chamam, eles são os economistas ortodoxos e vulgarmente se chamam de neoclássicos, mas isso daí é uma terminologia imprecisa. Mas vamos fazer aqui uma suspensão de descrença e trocar o termo que ele usou por ortodoxo, ortodoxia. O neokeynesiano N. Gregory Mankel não ainda fala em termos de emissão monetária e gerar inflação, sim, pelo menos na época que ele escreveu a introdução à economia, que é constantemente atualizada. Eu não sei como está a última versão, porque eu tenho a versão, acho que não é na edição americana, eu não sei. Está por aqui, ó. Aqui, ó. Sexta edição americana. Não, é antiga, é antiga, é antiga. Já tem umas edições novas. Então, enfim. E, cara, uma única pessoa fala por toda a tradição ortodoxa que é bem heterogênea, porque tem várias escolas de pensamento que são consideradas ortodoxas, também complicada, mas vamos, ainda assim, dar esse privilégio dele, né? Ainda vamos ligar ainda mais a suspensão de descrença ainda nessa colher de chá pra ele, né? Mas vamos lá. Excesso de passado, ou seja, inércia. Excesso de futuro, expectativa. Ou hiato do produto, ou seja, mutuação cíclica. De passado, ou seja, inércia. Excesso de futuro, expectativa. Ou hiato do produto, ou seja, mutuação cíclica. Ou seja, ele disse isso, não sou eu. Tá, vamos lá. Só mais uma coisa, porque eu tô meio... Tô com deficiência cognitiva aqui, que eu acho que eu não consegui captar inteiramente a mensagem. Qual é essa a maior pessoa, não conhece? Conhece o quê? Essa é a maior pessoa. Essa é a maior pessoa, ele escreveu um tempo atrás o seguinte. Há décadas, há décadas, nós neoclássicos, nós não trabalhamos mais com a relação direta, ou seja, a transformação disso em uma lei, né? Intermissão monetária e inflação. Isso, com o nexo causal. Então, ele coloca três fatores ali. Primeiro, excesso de passado, ou seja, inércia. Tá, excesso de passado seria a inflação inercial. Certo? A inflação inercial vem na economia indexada, também tem artigo do Mário Henrique Simonsen sobre isso daí. Só que a inércia, a inflação inercial, pode sim ser causada por emissão monetária, inclusive pela reflação. E esse, inclusive, foi o caso do Brasil. Então, prossigamos. Excesso de futuro, expectativa. Tá, expectativas de que os preços aumentem. Provavelmente, ele está falando de profecias autorrealizáveis. Profecias autorrealizáveis quer dizer que você aumenta os preços na expectativa natural de que a moeda vai se desvalorizar. Tá, não está errado. Mas as expectativas podem ser frustradas e elas podem mudar. Isso é Hayek. Ou hiato do produto, ou seja, flutação cíclica. Tá, flutação cíclica. Legal. A flutação cíclica, dentro da teoria que eu explico, inclusive no curso de escola austríaca, ela é causada por expansão monetária. Por expansão de crédito. Porque você tem um descolamento da poupança real com a poupança monetária. De modo que o aumento da oferta monetária desloque para a direita a oferta de fundos para empréstimo. Só que você não tem, e aí você reduz a taxa de juros baseada na meta definida pelo Copom. Só que você não tem os meios reais para isso. Então você aumenta o prazo dos investimentos, desloca os recursos para esses projetos de longo prazo. E você não tem as etapas complementares na cadeia de produção com recursos suficientes para finalizar esses bens intermediários até chegar ao consumo final. E isso gera um efeito sanfona, gera um efeito concertina, como o Biratan fala. Então, flutuação cíclica, ela é, primeiro, consumidora de capital. E segundo, ela é causada, ciclo econômico, não flutuação cíclica. Os austríacos recheitam a visão flutuação cíclica porque as flutuações existem naturalmente. Ela existe justamente por conta das políticas de expansão monetária. As políticas anticíclicas, na verdade, por grande união do destino, elas realmente causam ciclo econômico. Então, tá, flutuação cíclica não é um argumento válido. A questão das expectativas também, porque as expectativas, elas são mutáveis. E dentro das visões neoclássicas, você tem uma pressuposição de regularidade muito grande, que não se verifica na economia real. E não é só para uma explicação de leis gerais. É uma explicação até mesmo baseada na ideia do equilíbrio geral de que você tem uma pré-determinação dos eventos econômicos e da ação dos agentes baseados em uma racionalidade pré-concebida. Então, tudo é determinado no instante inicial. Isso também está no livro do Biratan Jorge Yorio sobre economia austríaca. Então, tem problemas de pressupostos. Falta ali a definição de inflação, porque, como eu falei, né, se você define inflação como a própria emissão monetária ou como a desvalorização monetária, Ceteres Paribus gera inflação ou está numa relação de identidade. Então, não pode dizer que a coisa gera a si própria, tá? Principalmente algo contingente como a inflação, que não é necessário, é possível, né? Vamos lá. Até porque ela é uma variação, né? A inflação, no sentido agrossomal do neoclássico, pode ser o aumento da média do índice de Las Péries, do índice de inflação, ou pode ser a desvalorização monetária, que também é uma variação, que seria a variação no poder de compra da moeda. Seria a variação no valor médio de mercado da moeda. Então, como é uma variação, necessariamente, ou se for na definição misesiana, seria a variação no estoque de moeda, como ela é, em todas as definições, necessariamente uma variação, ela já é, por definição, possível, em lógica modal. Não é necessária, tá certo? Então, por isso, ela não poderia gerar a si própria, se fosse nessa definição misesiana, por exemplo. E tem autores que é super citado por todo mundo, né? Pela direita, porque ele diz que, não vou falar com a Renata Cito, porque eu acho que é muito desonesto, ou qualquer, não gosto muito disso, né? Que é o Friedman, né? O Friedman tem em 1962, ele escreve um tratado, é uma história monetária dos Estados Unidos. E o Friedman, nesse livro, nesse livro, coloca muito claramente o seguinte, eu não encontro relação direta entre emissão e inflação, eu só encontro isso no longo prazo. Isso o Friedman coloca. É, mas aí que tá, né? Existe uma questão chamada anexo causal. O anexo causal, ele não é inferido da... Ele não é inferido da empiria, né? Tenta-se fazer isso através de econometria, mas não é através da empiria que você consegue fazer isso. Porque o anexo causal, ele é metafísico, necessariamente. Tanto que Aristóteles e Platão, todo o estudo dessa metafísica também tava relacionado à questão da causalidade. Mas isso daqui já sou eu falando de filosofia. O Gustavo Franco também tem uma moeda em LA, que é a história monetária brasileira. Acredito que tenha sido esperado no livro do Friedman. Então, de novo, né? O problema não é a autoridade que ele usa. E esses caras, eles sabem assim, no máximo o Friedman e bem espantalhado a Hayek, que nem eu mostrei num dos vídeos aí atrás. Entendeu? O argumento é ruim. Não adianta falar que, ah, não, porque eu tô usando o liberal. Aí, tipo, não muda nada. A gente tem que julgar o mérito do argumento e não de quem proferiu o argumento. Ou seja, eu tô pegando um autor não clássico, que é um cara que escreve paper, um cara que tem ciência produzida, escreveu livros, já teve, ou seja, tem que... Tá, ou seja, uma pela autoridade. Tem conhecimento comprovado pelos seus pares, independente de eu concordar com ele, não. Não é um lacrador, vamos dizer assim, é um cara que escreve, sobre essas questões. E o Friedman coloca isso. Eu trouxe um caso aqui da China, em particular. Ou seja, a China, ela tem uma taxa de investimento de 45%, há muito tempo, ela cria uma base de oferta muito grande à frente, e um país que tem propensão. Qualquer economia de mercado, ou seja, nenhuma economia funciona com utilização total de fatores. Ou seja, toda economia de mercado, seja socialista, trabalha com capacidade dociosa. Sim. Mas isso é porque o capital é heterogêneo. Mas eu aposto que nenhum dos dois sabe disso. Nem a Renata, nem ele. Exatamente, um país que tem uma taxa de investimento de 45%, pode criar moeda. Pra enfrentar, vamos dizer assim, uma fase de incidência do ciclo. E sem ter inflação, por exemplo. Os americanos estão imprimindo moeda há 20 anos, sem parar. Então tem inflação agora, na minha opinião, que não tem nada a ver com impressão de dinheiro, e sim tem relação com a quebra de cadeias globais de valor, com a pandemia, e com a guerra da Ucrânia. Nunca teve antes, porque é moeda de reservas mundiais. Moedas de reservas mundiais, você tem um choque internacional de demanda pela moeda, também. E a quebra das cadeias globais de valor faz com que você não tenha mais esse choque que normalmente existe da demanda mundial por moeda, principalmente porque os títulos do mercado financeiro global são lastreados em dólar. E são, né, os contratos são em dólar, né, digamos assim. Porque a moeda de reservas mundiais é o padrão monetário mundial, né. Antes era o padrão ouro, depois foi pro padrão ouro dólar, e depois para o padrão dólar. Padrão completamente fiduciário, certo? Então os países têm reservas de dólar, a gente tem reservas de dólar, que também garante as expectativas de que nós vamos cumprir com os nossos compromissos com a dívida externa e por aí. E, naturalmente, realmente, como ele disse, com a quebra das cadeias globais de valor, você deixa de ter esse atenuante, certo? Mas isso não significa que a lei geral é inválida. Significa que o fator exógeno que contrabalanceava isso não mais está presente, por conta do que ele explicou, certo? A guerra na Ucrânia também, lógico, porque também afeta a cadeia global de valor e por que estão dando recursos para a Ucrânia lutar contra a Rússia, certo? Sigamos. Ou seja, e quando você pega, por exemplo, eu acho, Renato, uma das nossas atitudes, eu acho como pessoas que estudam o capitalismo, o socialismo, é observar o que as nossas correntes de opinião estão observando. Hoje eu... Ô, galera, como vocês geralmente conversam bastante comigo no comentário, avisem para mim, porque eu não vou assistir o vídeo inteiro, já disse. Pelo menos não em react. Se eles definem os termos capitalismo, socialismo e inflação, porque se eles não definem, já tem um problema absurdo aí, né? E socialistas e defensores de livre mercado não concordam, não enxergam como o mesmo conceito capitalismo e socialismo. Por isso que eu rejeito o termo capitalismo e fico com os termos da ciência econômica. Eu leio todos os dias autores ortodoxos norte-americanos e existe um consenso de ortodoxia americana sobre a questão da moeda neutra, que ela conhece muito bem a moeda neutra, ou seja, os autores ortodoxos americanos já dizem que a moeda pode não ser neutra no curto prazo, ou seja, intervenção do Estado. Isso é consenso de intervenção. A moeda pode não ser neutra no curto prazo, logo intervenção do Estado. Defina a moeda neutra, porque assim, não tem relação lógica, não tem relação de implicação lógica. É o seguinte, eles falam que a moeda tende a ser neutra no longo prazo, porque aí ela afetaria proporcionalmente toda a economia e não afetaria o produto, mas no curto prazo afetaria. Para os austríacos, isso daí é falso, porque a moeda não é neutra e ela afeta negativamente a estrutura de produção fazendo projetos que consomem recursos que depois não podem ser recuperáveis, porque existem bens de capital que são mais específicos e eles não podem ser revertidos para outras finalidades de produção mais de curto prazo. E é isso que, esse é o resultado de você ter uma teoria complexa de produção e não simplesmente usar uma equação diferencial, por mais que seja uma equação diferencial complexa, mas que não tem essas considerações qualitativas pela estrutura de produção. E quando você fala que o, ou seja, intervenção de Estado no curto prazo, você está tirando uma coisa que não tem qualquer relação causar com a outra ou relação de implicação lógica, propriamente dita. não faz sentido. Porque, assim, a gente tem uma... você afeta, assim, as médias de preço no longo prazo, mas a distorção no curto prazo são dos preços relativos. E a longo prazo, para os austríacos, também são de preços relativos. Você tem alguma proporcionalidade, mas, assim, alguns preços vão aumentar mais que outros, alguns mercados vão ser mais afetados que outros, e, principalmente, os mercados de longo prazo. Tá? Então, assim, o que os ortodoxos falam, para mim, o que importa é a fundamentação. Isso é consenso entre ortodoxos americano. Se bem que, né, eu usei, né, a questão da... da questão do consenso entre ortodoxos e heterodoxos para falar alguma coisa, né, porque era realmente um negócio bem estabelecido na economia e também pelos austríacos, que era aquela questão que eu estava falando do... do... Iã. Mas aquilo que eu falei também tinha fundamentação. E a moeda pode não precisar ser neutra no curto prazo, né? Fundamentação no próprio sistema financeiro nacional do Brasil. Tem ainda para falar? Um minuto e meio. Então, acho que essa questão da impressão de moeda deixa isso muito claro, ou seja, leia, por exemplo, o que os autores, a sua corrente de pensamento falam sobre isso. Porque os austríacos, por exemplo, eles são uma característica. Os austríacos, eles é igual a um relógio parado. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar dos austríacos, porque eu acabei de explicar qual que é a posição austríaca. Vamos lá. Igual um relógio parado. Já sei o que ele vai falar. Ele vai usar o argumento ortodoxo. Ah, os austríacos são igual a um relógio parado porque eles repetem a mesma coisa e acertam duas vezes no dia. Provavelmente ele vai falar isso. Mas eu quero ver se ele vai fundamentar isso que ele está falando. Porque senão é só uma falácia. É só uma... um... Adiómen. Não tem... Uma falácia da falácia, né? Porque você aponta uma falácia onde não existe e você simplesmente aponta sem fundamentar porque é uma falácia. Mas vamos lá. Eles acertam duas vezes no dia parado. Ou seja... É, que foi o que eu falei e o que eu previo que ele ia dizer. Eu estou sempre esperando uma inflação. Sempre esperando uma inflação e quando eu peço no voto. Está vendo? Só imprimir moedas. Isso aí. Quando a inflação está acontecendo hoje nos Estados Unidos... Ele não explicou a teoria austríaca e ele cometeu um espantalho. Está certo. Então ele está errado. Tem relação direta na minha opinião particular e em cima do que eu leio de ortodoxo. Porque eu não leio só heterodoxo. Tá, e eu já mostrei os problemas do pensamento ortodoxo. Vamos lá. Marxista tem relação direta com a quebra das cadizas com base de valor capítulo. Os marxistas concordam em muita coisa com os austríacos em relação a efeitos de intervenção econômica porque o Marx era ricardiano e o Ricardo era completamente ortodoxo. Ele era um economista liberal, ele era um economista ortodoxo. Completamente liberal na política econômica. Completamente ortodoxo na política econômica. Até mais que os ortodoxos modernos. E a maneira dele de fazer a economia era completamente teorética. O Marx, ele é um meio termo entre teoria e análise histórica. Ele é um meio termo entre o Smith que é chato pra caralho que só faz análise histórica e o Ricardo que também peca por excesso na parte teoretica. E o Marx, ele é um meio termo. Nesse sentido, eu acho que ele é mais concreto. E o Marx era ricardiano na teoria. Então ele não está sendo marxista ao fazer mão desses argumentos. Porque o Marx era ortodoxo. O Marx, é claro que ele defendia a superação do capitalismo e tudo mais, mas ele dizia até mesmo que as intervenções no mercado eram contraproducentes para o desenvolvimento das forças produtivas. Então não, você não está sendo marxista. Você está sendo heterodoxo. Usando argumentos ruins, fazendo espantalhos da escola austríaca, porque, de novo, eu bato isso na tecla. Principalmente os ortodoxos, cara. Eu adoro o Economia Mainstream, eu bato neles em relação à questão dos espantalhos da escola austríaca, mas eles são bons. Eles têm artigos bons. O Alex da Mata, eu xinguei lá no vídeo sobre teoria do capital falando que ele está fazendo espantalho, ele tem artigos muito bons respondendo MMT, respondendo heterodoxos. O Lucas Favaro tem bons artigos. Eles escrevem bem quando eles vão criticar uma coisa que é fácil criticar. Agora, quando você tem que pegar uma bibliografia densa para analisar, e aí sim estabelecer algum contra-argumento após você ter um entendimento daquilo, quando você tem que ler mais do que e compreender mais do que simplesmente resolver equações, esses caras peinam na farofa. Entendeu? E o Elias, ele está repetindo argumento baseado na autoridade dos ortodoxos que tem vários problemas, que eu já expulso aqui, e que fazem espantalho da escola austríaca. Então, ele vai criticar a escola austríaca replicando o argumento desses caras, mas ele está indo contra até mesmo o que o marxismo, diria, em relação das questões monetárias. Certo? Até a questão da origem monetária, às vezes eu vejo marxista, auto-intitulado marxista, defendendo a teoria de crédito do David Grabber, que o próprio Marx é contrário, porque não que o Marx e o Grabber eram contemporâneos, mas que o Grabber, o Marx tinha uma teoria ricardiana da moeda, que é a teoria austríaca da moeda também, porque a gente tem muita similaridade e descendência do David Ricardo, assim como o Marx, assim como os austríacos e os marxistas, eles têm essa visão germânica da economia, de fazer uma economia baseada em uma fundamentação teórica, verbal, muito forte. Apesar do Marx, eu acho que tenta cientifizar um pouco a ideologia dele, mas isso são em outros livros, principalmente no Manifesto Comunista, mas nós temos muitas similaridades com os marxistas, a gente não pode negar isso. Se você pegar realmente o Marx para ler, você vai ver que tem muitas similaridades com a escola austríaca. Claro que a gente discorda brutalmente em questões de teoria do valor econômico, cosmovisão, tudo mais, mas a gente tem essas similaridades. E ele não está sendo marxista quando ele fala isso. Entendeu? Ele e a Renata são um pouco palpiteiros, os dois. Eu estou batendo na Renata porque eu já vi alguns conteúdos dela, tudo mais. Ela dá umas simplificadas exageradas. Então assim, quando ele fala que imprimir dinheiro não vai levar a desvalorização da moeda expressa na variável proxy do índice de Las Péries, ele está não sendo marxista. Pandemia e também com relação a essa guerra não grande. O Marx ele é heterodoxo no método, assim como nós somos heterodoxos no método, mas muitas considerações são ortodoxas dele em relação à economia humanitária, assim como o nosso. Tem mais, né? A China garantia para os Estados Unidos produtos baratos. E com a guerra comercial os produtos baratos deixaram de ir para os Estados Unidos. Isso também está causando inflação. Então existe um lobby imenso de empresas americanas pressionando o governo para reaver esse bloqueio à China. Mais adiante, Renata, a gente pode continuar a falar aqui porque a gente só tem mais 30 segundos. A fala do caso da China, do que você colocou do Covid, do comunismo e tal. Sair um pouco da discussão sobre capitalismo e falar mais de socialismo. Acho que foi para a gente para balancear mais. Mas realmente ele não é um bom marxista quando ele faz esse tipo de declaração. Quando ele faz esse tipo de declaração? Não estou divulgando todo o trabalho dele que nem ele fez com a escola austríaca desonestamente baseada numa declaração separada. Mas enfim, ele realmente não sabe nada sobre a escola austríaca e eu já expus aqui o que a escola austríaca pensa porque ele está errado. Mas por fim aqui, quando eu falo de capitalismo, Renata, eu falo de capitalismo de verdade. É capitalismo de verdade, ou seja. Como que a gente fala capitalismo de verdade se a gente não define? Vamos ver se ele vai definir agora. Volto a dizer aqui. É capitalismo, ou seja, são aqueles países que alcançaram o último degrau da fronteira tecnológica. E quem chegou lá só chegou com um estado. Tá, então ele está falando da questão do desenvolvimento das forças produtivas. Não tem como você determinar qual que seria o estágio último de forma não arbitrária, qual seria o estágio máximo de desenvolvimento da economia de mercado. muito estado. Ou seja, existe uma discussão para o próximo tinta segundos no nível... Tá, o pouco que eu tinha visto dessa primeira parte falou de muito estado porque ele falou das reformas institucionais. É claro que as instituições são importantes, tá certo? Mas depende do que você entende como muito estado. se você entende muito estado como amplo intervenção no nível ou... não... 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 O que é isso?